E aí pessoal, estou aqui de volta, dessa vez para fazer o unboxing desse dispositivo aqui, é uma caixinha de som, Alexa, ok? Vale salientar que aqui foi um presente, olha, vem bem embalado, bem protegido aqui, envolvido com estrutura de plástico, aqui dentro da caixa também tem mais o que? Temos aqui o manual, em português, e aqui o carregador, o carregador também bem embalado do dispositivo, ok? Com entrada não é USB, é nesse estilo aqui, e aqui a caixinha de som propriamente dita, que é um dispositivo, é uma caixa que vai me passar algumas informações, como o tempo, entre outras funções, é legal, bem embalada, e aqui é o nosso unboxing, ok? Aqui, encaixa exatamente o carregador, e a gente vai dar uma carga, ver direitinho como funciona, e depois a gente faz um vídeo, um outro vídeo mostrando as funções, ok? Valeu! Então, estamos juntos aqui com o nosso Echo Dot, Smart Speaker, tradução literal seria um alto-falante, uma caixa, esperta, inteligente, mais Alexa, um novo design, ok? É isso aí, saída de áudio, as características aqui, saída de áudio auxiliar de 3.5mm, Bluetooth, tem um Bluetooth, você, mãos livres com Alexa, ou seja, comando de voz, e botão ligar e desligar os microfones, os microfones, é compatível com várias habilidades, skills, habilidades, né? Amazon Music, UOL, Spotify, entre outros. É isso aí, valeu! Se vocês gostaram desse unboxing, curte, compartilha, se inscreve no canal, para que a gente dê continuidade às configurações desse produto, ok? Valeu!